. Pois é minha gente. Os jogos alímpicos chegaram a fim e alguns dos nossos pilotos Fórmula 1 podem finalmente descansar até ao referência de corridas monologais. Quem é que não viu? Piazzi, Russell, Sainz, Bottas, Ricardo, até Esteban Ocon a brilhar noutras modalidades. Bem, não eram eles, mas quase pareceu um daqueles momentos à Marvel de universos paralelos. Já na plateia podemos mesmo contar com o verdadeiro Hamilton e até Fred Vassar. Para esta altura, vocês já estão a pensar por que raios todos a falar de Jogos Olímpicos num podcast de Fórmula 1? Tudo tem um motivo. Afinal de contas, a Fórmula 1 também já teve dedicada aos países. Pois é, existiu há um GP, que foi entre 2005 e 2009. E para aprendermos mais sobre isso, temos o nosso comentador habitual, Miguel Ribeiro. Como é que estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos dias. Olha os amigos lá atrás. Bom dia, Matosinho. Estamos aqui na praia. Espetacular. Sabes que, de certa maneira, isto é clickbait porque não é Fórmula 1. É uma coisa parecida com a Fórmula 1. É monologar. Cuidas monologares. Mas pronto, agora que revelámos que é clickbait, as pessoas dizem Ah, então não quero. Mas olhem, antes de saírem, deixem-se um like, subscrevam, comentem. Sim, já agora. Já agora aqui está trabalho. Pronto, então, vamos falar dessa modalidade clickbait. que é a Fórmula 1 do país. Chegou a ter alguns pilotos da atual Fórmula 1, mas a isso vamos ver mais alto. Exatamente. Então, começando pelo início, e que eu acredito que normalmente é sempre o melhor sítio para começar, esta coisa toda que vamos falar hoje, começou ali a Algures em 2005. A ideia já vem de 2004. Um shake do Dubai, cujo nome eu vou abster de referir porque pá, não estou em condições de dizer o nome do senhor. Pronto. Aliás, a ideia até já vem um bocadinho mais atrás, ali a Algures de 2003. Mas começou a ser formada mais em 2004 e arrancou em 2005. a ideia era e juntamente depois com outro empresário Tony Teixeira pronto. E a ideia basicamente era fazer um Mundial de Seleções em Fórmula 1. Pronto. Assim foi. E partimos em 2005, 2006. Ah! A questão era também tentar encaixar isto de maneira que fosse ficar ali entre as épocas da Fórmula 1 e se a Fórmula 1 acompanha as suas épocas acompanham o ano civil. A ideia era fazer aqui um bocadinho a semelhança do futebol entre outubro e março, outubro e fevereiro, coisas assim. Porque a primeira época arrancou em setembro de 2005 num sítio absolutamente histórico para o motociclismo e para o automobilismo a nível Mundial do Reino Unido perante Hatch. Se não conhecem recomendo que vão ver porque é uma pista bem engraçada. E ganhou Nelson Piquet. Não é o Nelson Piquet o verdadeiro. É o Júnior. É o filho. Que tinha a do Max. Sim, é verdade. Nelson Piquet Júnior que Flávio Breatore e Fernando Alonso podem não gostar muito de lidar com esse nome ao dia de hoje desde 2008 para cá. Não sei porquê. O rapaz tão sério. E foi sério. Pegam da verdade. Ele depois disse a verdade toda se foi sério. Mas sim arrancou então em 2005 estávamos a dizer não eram propriamente Fórmula 1 era uma especificação quase criada à medida para este campeonato que depois acabou por ser atempadamente chancelado pela FIA que deu a sua autorização de campeonato oficial apoiado pela entidade pela Federação Internacional e não tinha muita ciência no papel os carros e os competidores não tinham muita ciência havia cerca de 23 25 24 países na primeira época se não me engano são 25 um carro para cada equipe o que pressupõe logo só um piloto por equipa por corrida carros iguais para toda a gente e uma coisa que não sendo DRS nem sequer funcionando da mesma maneira poderia ser remotamente parecido que era o Power Boost porque o Power Boost basicamente eram 30 a 40 km dependendo depois daqui das gerações dos carros usados a 30 a 40 cv de potência a mais a partir do momento em que o piloto pressionava um botão dentro de umas certas condições cumpridas mais de 80% do pedal a fundo mais de 60 a hora e só podia usar isso o máximo de vezes como na atual Fórmula 1 é que essa está sendo disponível certo lá está se por alguma condição tiver de ser desativada mas é que ele só tinha o mesmo número de vez limitada tirando tirando aí a questão do limite de uso talvez se assemelhe mais até a característica de indicar que é o puxo do passo que é mais semelhante a isso no puxo do passo também não há uma asa que abre é mais uma questão de engenharia e de motor estas brilhantes viaturas de apenas um condutor e zero passageiro nas primeiras três épocas não eram assim feitos por ninguém internacionalmente altamente reputado eram feitos pela Lola que by the way boa ano volta alta roda na Fórmula E pela Lola um construtor britânico e os motores eram também de um construtor britânico que andou muito tempo na Fórmula 1 mas já também há muito tempo a Zitec a Zitec fornecia os motores a Lola fornecia aos cabos eram motores V8 3.400 centímetros cúbicos 520 cavalos de potência o Power Boost incrementava aqui a cerca de mais 30 cavalos de potência e caixa de 6 velocidades e como se o carro não poderia ter nada realmente internacionalmente famoso os pneus eram da Cooper por isso parece-me parece-me um carro internacionalmente desconhecido para quem não está atento mais à frente depois de 2008 em diante aquilo que seria um acordo para 6 anos os carros mudaram a gente depois fala disso um bocadinho mais à frente mas mudaram para Ferrari companheiros Michelin que é para ser mesmo tudo internacional é para ser tudo profissional exatamente tudo na mais alta roda e eu posso dizer que o pretexto a se ter mudado para Ferrari foi ah vamos baixar os custos e vamos também chamar investidor porque é uma grande marca que está aqui associada a hoje exatamente o futuro reservava coisas lindas e maravilhosas é verdade no ano a seguir sim sim dos 6 anos só se cumpriu um é isso mas pronto exato queres ir época a época falta falarmos aqui também um bocadinho do formato do fim de semana convém porque as pessoas acham que entravam sexta na pista e que só saiam no domingo é isso sempre a revelar só paravam para abastecer e comer uma sandóixa sim sim uma bucha havia três sessões de treinos à semelhança da fórmula 1 duas à sexta de uma hora cada uma delas no sábado de manhã também uma sessão de treinos na parte da tarde do sábado havia ao início de 15 minutos depois foi encolhido para 10 quatro sessões de qualificação quatro sessões de qualificação segregadas porque duas dela ditavam a grelha para a primeira corrida e a terceira e quarta sessão de qualificação ditavam a grelha para a corrida longa digamos assim a segunda corrida lá está quatro quatro vezes 15 minutos depois encolhido para 10 minutos isto na tarde de sábado na tarde no início da tarde domingo tínhamos a corrida sprint mais curta do que à semelhança do que acontece na fórmula 1 tinha uma coisa que não é muito comum hoje em dia a ver corridas de fórmula 1 assim só para motivos de segurança a corrida sprint começava sempre com uma uma partida lançada ou seja os carros fazem uma volta atrás do safety car e depois o safety car sai e é o início da corrida a sprint tinha 24 minutos de duração mais uma volta depois em 2007 passou-se de 24 minutos para 25 e tinha um pit stop obrigatório entre a volta 4 e 8 vou deixar esta ideia marina sim tendo em conta o tempo aquilo era só mesmo para chatear sim e o power boost que tu falaste há bocado na sprint race era mesmo só 4 vezes que podia ser usado exatamente em 25 minutos acho que era dar em bom uso sim era inteligência na utilização isto era no início da tarde depois mais ao meio da tarde de domingo tínhamos efetivamente a corrida longa digamos assim essa já um bocadinho mais à semelhança da fórmula 1 da partida porque era feita com partida partida na grelha tinha uma distância de aproximadamente de 180 km ou no máximo dependendo das circunstâncias até por motivos de chuva 69 minutos e mais uma volta relativamente aos pitstops um continuava a ter pitstops obrigatórios neste caso dois um deles entre a volta 8 e 16 e agora preparem-se para rir o segundo esta é que era a surpresa o segundo era determinado quando toda a gente fizesse o primeiro ou seja só se sabia a janela do segundo depois da volta de 16 que era quando toda a gente já tinha que ter feito o primeiro o que é incrível para a porta da estratégia sempre já viste agora as equipas qual anarem aí uma semana duas meses séculos a fio a definir estratégia não não afino a tua estratégia a partir da volta de 16 exatamente sendo que era obrigatório tinhas que parar por isso e o power boost era 8 o power boost podia ser utilizado 8 vezes havia ainda uma característica que era podiam apesar de só haver um carro poderia haver 3 pilotos a correr ou usar o carro durante os treinos sendo que obrigatoriamente daqueles 3 um deles tinha que fazer a corrida não poderia ser por exemplo corre em 3 e depois vem outro fazer a qualificação e correr não isso não era assim podia-se usar 3 que até me parece bastante vantajoso porque pilotos diferentes trazem coisas diferentes sim maneiras de conduzir diferentes mas sim um deles tinha que conduzir mais à frente acho que ali em 2008 2009 depois não deveria ser a última época poderias ter uma espécie de um wild card que era teres um piloto só para fazer a qualificação não sei se não sei se é assim então mesmo assim tinha os países que apostavam num único piloto para a época toda como por exemplo na primeira época os países baixos só tinham um piloto quem era? o Sr. Verstappen Verstappen pai acho que não sei lá porque Verstappen filho na altura tinha pai 10 anos pois exato spoiler alert ele não acabou no pódio desse mundial de monoucas claro se ele nunca pontuou na Fórmula 1 então agora ia estragar a consistência da carreira nunca pontuou não nós daqui a bocado vamos ver alguém que tem muito mais consistência aqui do que na Fórmula 1 portanto sim houve aqui pilotos que tiveram bastante bastante uma carreira digamos assim bastante agradável curta mas eficaz nesta modalidade sim quanto disto explicado isto não falta mais nada podemos começar a dissecar muito ligeiramente época a época começando em 2005 2006 eu já já estraguei tudo ele dizer quem é que ganhou a primeira corrida mas depois olhem não não estraguei nada nem sequer acabaram no pódio ah coitados depois foi foi aí um país da Europa foi confirmo que limpou basicamente quer dizer até foram três da Europa a ficar no pódio não é mesmo mas foram os franceses a limpar a coisa toda sim belíssimos 172 pontos é verdade e oito vitórias seguidas uma uma sequência de oito vitórias seguidas entre a terceira corrida que foi a sprint da Alemanha e a feature race da Malásia foram oito foram quatro países oito oito vitórias seguidas e em vários casos com pole position e volta mais rápida foram foram já a raiz disto no primeiro ano a Suíça ficou em segundo com belíssimos 121 sim já o Reino Unido ficou em terceiro e não conseguiu chegar aos três dígitos porque só conseguiu menos 97 pontos mas pronto pronto para eles é verdade isto que era uma grelha que tinha muita muita gente ou gente conhecida ou filhos de gente conhecida já falaste do Verstappen tinha Alex Young que tinha corrido uns anos antes na Minardi e que é até agora o único homem da Malásia a ter chegado à Fórmula 1 tinhas Nelson Piquet Jr também já referiste tinhas o Cristian Fittipaldi o filho do Fittipaldi tiveste o português Álvaro Parente que durante muito tempo foi a grande esperança portuguesa para chegar à Fórmula 1 e que foi piloto de testes da Renault tinhas o Will Power que hoje é piloto na IndyCar a correr pela Austrália tinhas na República Checa o Ian Charouse e aqui o Ian Charouse é o pai dele que tem o relevo porque é o dono de uma equipa em Fórmula 2 e Fórmula 3 que é a Charouse o Antonino Charouse que tem a sua equipa tinhas a Adriane Sutil na Alemanha tinhas Scott Speed nos Estados Unidos tinhas o neto do Jody Schecter o Thomas Schecter a correr pela África do Sul o neto do Niki Lauda o Matias Lauda e o Patrick Frisacar que correu na Inárdia a correrem pela Austrália tinhas muitos muitos nomes olha tiveste também Narayne Carticano mais à frente na Índia tiveste um homem que já falámos aqui dos tempos negros daquelas equipas que tiveram uma vida desgraçada Karun Shandok pela Índia que by the way fez zero pontos mas aos dias olhando para trás foi uma grelha a primeira de todas que tinha nomes uns que se viriam a tornar de peso outros que efetivamente já tinham algum peso não podias ter os nomes de peso da altura quer dizer isto como corria na altura em que eles estavam a usufruir de férias ou em testes para preparar também a época seguinte não podiam simplesmente andar ali a cansar-se com outras competições exatamente e tendo em conta que normalmente a primeira corruída ainda era antes do fim do campeonato de fórmula 1 pronto e ali uma certa sobreposição sim como tu disseste ganhou a França ganhou a França se voltaram a ganhar não não foi assim uma coisa quer dizer voltaram a ganhar o campeonato de férias é diferente pois no entanto na época seguinte tivemos novos países a entrar e outros a sair é assim exatamente Singapura e Grécia juntaram-se às equipas que lá estavam já a Turquia saiu por falta de dinheiro a Áustria a Japão e a Fússia também abandonaram e Portugal esteve na iminência de abandonar porque estavam com dificuldades em arranjar o dinheiro para entrar na competição no entanto mesmo assim conseguiram disputar as últimas 4 etapas onde arrecadaram a moda que quantia de 10 pontos 10 pontinhos é verdade só fizeram as últimas 8 corridas em Portugal tudo o que mete o que não é futebol é sempre um problema para que nos já patrocine por isso no entanto foi a época em que tivemos dois representantes da nossa atual grelha de Fórmula 1 Nico Hülkenberg é verdade correu pela Alemanha e foi responsável pela Alemanha ganhar porque a Alemanha ganhou nesse ano em 22 corridas que é sprint mais a corrida principal só não representou a Alemanha na etapa no México e arrecadou 9 primeiros lugares ao longo desse campeonato portanto Nico Hülkenberg afinal sabe o que é subir um pódio sabe o que é estar em primeiro lugar só não sabe o que é que é isso na Fórmula 1 pois olha se calhar aposto que ele trocava ou se calhar ia dar aquela resposta politicamente correta ah não são coisas diferentes não trocava representaram no país o homem que teve uma ideia decidiu abandonar isto o homem disso vou soltar 5 vou andando aqui houve também uma mudança nesta época na época de 2005-06 pontuavam nas duas corridas os 10 primeiros de forma 10-98 por aí fora um ponto para a volta mais rápida em 2006-2007 começa a haver aqui uma uma primeira tentativa de extinção pontuavam os 6 primeiros na sprint 6-5-4-3-2-1 sendo que para a corrida Fitcher a corrida longa mantinha-se o 10-98 por aí fora até ao décimo lugar também com um ponto para a volta mais rápida isso deve ser a única coisa que foi constante neste tempo todo é porque o que vamos depois ver conforme a relação das épocas há sempre regras novas sim 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 houve sempre mas pronto dar nota também só uma pequena chega que de repente as equipas não iam os países não avançaram assim ao calhas para montar uma equipa muitos dos países chegaram a acordo com gente que já tinha equipas em outros campeonatos por exemplo falei da Charouse do Antonino Charouse a Charouse tomava conta da Team Brasil e da Team República Checa por exemplo a Dames que é uma equipa francesa que está na Fórmula 2 tomava conta das operações do Team France a Carlin também está na F1 Academy está na Fórmula 2 na Fórmula 3 tomava conta das operações da equipa do Líbano e por aí fora ou seja não havia aqui de repente vamos montar isto tudo novo não calma também não é assim que se faz já dissemos que é ganho para a Alemanha sim La France que liderou isto La France La France não Die Deutschland La France foi alto em Alemanha tudo isso La France 128 pontos para a Alemanha em 2ª Nova Zelândia com 93 e o Reino Unido ficou a 1 ponto da Nova Zelândia com 92 pontos há por 1 ponto por 1 ponto que desgraça é o que é e pronto concluiu-se assim a 2ª época exatamente uma maravilhosa modalidade por uns imensos anos exatamente boa e portanto 7-8 época 2007-2008 trouxe outra vez novas novas regras na altura foi aí que se implementou as duas pitstops obrigatórias sim porque antes era só um introduzir um novo combustível agora deixo para ti isso que é muito técnico agora tu dizes já bem o combustível é 30 é um combustível não sei o que não sei quantos com os fósseis sociais de dinossauros há 4 milhões e meio de anos atrás é eu lhe sido em barricas de madeira da Malásia exato mas sim houve aqui algumas alterações como tu já falaste os pitstops a partir do meio do campeonato salvo erro fechava-se a saída do fechava-se passaram-se a fechar a saída do pitlane em condições de safety car as corridas como eu tinha dito antes passaram de 25 minutos salvo erro para 29 a sprint para 29 mais uma volta houve aqui alguns acertos e lá está o combustível passou a ter uma mistura de 30% de biocombustível a gasolina simplificante passou a ter uma mistura que incluía 30% do biofúgo e pronto havia não foi propriamente a época com mais alterações como vamos ver a seguir mas foi a época em que Filipe Albuquerque apareceu é verdade o nosso belo Filipe que recomenda pneus e agora deixamos aqui não não deixamos já deixamos no último episódio podem ir lá e ver quais são as pneus que o Filipe Albuquerque recomenda exatamente valor alert não é nenhuma das marcas que esteve envolvida nesta modalidade que estamos a discutir hoje exatamente Filipe Albuquerque acabou sempre em lugares de condução foi então o responsável pela maioria dos pontos que o calarcador nesse ano nesse ano ele arrecadou 59 pontos Filipe Albuquerque conquistou dois de seus lugares e um segundo lugar pronto e o colega dele era o João Urbano sim o João Urbano com sua época sim pronto depois o Albuquerque veio trazer o resto do serviço mas aqui e não desmorecendo obviamente o João Urbano não nota-se obviamente que a passagem para o Filipe Albuquerque foi a conversa começou a ser outra porque o Filipe Albuquerque já também já começava ali a surgir nas academias da Red Bull era um piloto muito promissor como já dissemos aqui antes falou-se durante algum tempo podia ter chegado à Fórmula 1 era como diriam os nossos amigos brasileiros o rodar a chave era quase um bocadinho passar ao próximo nível pronto e lá está passaram Portugal até lá está mais pontos tínhamos acabado de falar que na época passada Portugal só tinha conseguido 10 pronto mais 49 pontos na época já foi ali qualquer coisinha e tiveste um novo campeão sim era isso ali ao pódio os suíços ganharam mas para mim o interessante está no segundo e terceiro lugar é que se ouviram com atenção o pódio anterior voltou a ser igual e com a mesma diferença outra vez só um ponto um pontinho um pontinho portanto a Suíça terminou este campeonato com 168 pontos a Nova Zelândia 127 e o Reino Unido com 126 exatamente e a França que começou com o título caía agora para o quarto lugar a Alemanha como tinha também perdido o Nico Lückenberg deixou de ser campeão e caiu para o oitavo sim o Lückenberg apareceu naquele ano ganhou divertiu-se não voltou e foi andando o Pérez o Pérez também o Pérez não ganhou e divertiu-se deve ter divertido qualquer coisa esperemos nós que se tenha divertido se calhar é um bocado como aquilo que ele andava a fazer agora na Fórmula 1 é divertido e agora veio os eitas e batem-me todos sim dizer também que mais uma vez houve alterações na regulamentação tivemos por exemplo mais uma alteração no sistema de pontos continuava a haver um ponto para a volta mais rápida mas agora o sistema de pontos era 15 para o primeiro em ambas as corridas 15 para o primeiro 12 para o segundo 10 para o terceiro 8 para o quarto 6 para o quinto 4 para o sexto e por aí a fora até ao décimo lugar onde somava um ponto e e mais nada também já tínhamos falado das outras alterações é verdade faltava esta dos pontos que era importante dar nota e ainda indo ainda na terceira na terceira temporada o campeão suíço o Neil Gianni viria a ser e isso não estou enganado nas contas mas quer-me parecer que não que foi o melhor de sempre da A1GP sendo o piloto mais pontual e agora vamos para a época em que mais mudanças tivemos és verdade a começar no carro no carro mudaram os primeiros não é verdade porque então se calhar a gente para atrair mais gente mudiste para Ferrares enfim o que se fez em 2007 a A1GP tinha anunciado que ia mudar de carros para a época de 2008 2009 e foi isso que sucedeu mudámos para um carro Ferrari com motor Ferrari 3000 de cilindrada V10 que era muito 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 a nível de chassi próximo ao Ferrari F2004 de Schumacher como foi campeão terá sido eventualmente o ponto em que se esteve mais perto do que é um Fórmula 1 como eu disse o motor V10 o motor era Ferrari V10 540 cavalos aqui o Power Boost tinha um incremento ainda maior do que anteriormente anteriormente o motor Zitec o Orgo estava a 30 cavalos a mais aqui passou a dar 60 cavalos a mais ou seja o motor no pico tinha 600 cavalos mais um que era o emblema da Fecari diz mais um que era o emblema da Fecari sim para 601 e mais o cavalo que ia a conduzir 602 ou se perdesse era um burro depois 6 velocidades na caixa de velocidades e passou-se também para pneus Michelin basicamente falta dizer que este acordo com a Ferrari era para 6 anos e foi só um LOL e o da Michelin era 13 e também foi só um faz a história que já voltando um bocadinho à frente a Fecari depois alugou falta de pagamentos também sim também só que depois começa a ser aquela coisa do disco disso e pronto a modalidade acabou não é mesmo portanto se calhar voltou o dinheiro vamos acreditar dizer também que procederam-se algumas alterações também já tínhamos enumerado as qualificações foram reduzidas de 4 sessões de 15 para 4 sessões de 10 e surgiu aqui a questão do Joker na qualificação do Wildcard e pronto dizer também que este Wildcard tinha condições para fazer a volta de qualificação sempre que o botão do Powerboost está ativado sempre ali a rasgar que sentido é que isto faz? não sei algo a acharam que fazia pois mas também deve ser por isso que isto acabou não é? olha mas se olhares por essa época já estava a dar alguns sinais três etapas foram canceladas e tal indonésimas é verdade a minha proposta para se realizar no Brasil também ficou pelo caminho é verdade mas por motivos diferentes sim mas eu não sei se só por ser esta mudança da Ferrari como aqui mais coisas incríveis a acontecer nesse ano é verdade Portugal acabou no pão e tudo graças a Filipe Albuquerque que era o nosso único representante nessa época sim deve ser talvez a época em que há menos pilotos a aparecer e conquistou o primeiro lugar na corrida principal da China o Filipe Albuquerque exatamente Filipe Albuquerque foi é e será sempre um vencedor retirou-se apenas na corrida principal nos Países Baixos de resto ponto no sempre e fez 6 visitas ao pódio entre sprints e corridas principais há bocado falaste do Líbano por causa de uma das equipas que estava por trás da seleção do Líbano o Líbano curiosamente fez sempre 0 pontos excepto nesta última temporada em que conseguiu 8 pontinhos ficou ainda à frente ficou ainda à frente da China da Coreia do Sul da Indonésia e até da Alemanha porque a Alemanha ficou em último lugar nesse ano também diga-se passagem só que correu as últimas 6 corridas das últimas 3 rondas é sim mas pronto e aqui a Alemanha contava com André Lotterer também já falámos aqui dele no outro tempo sim foi a queda é desgraça da Alemanha digamos assim ninguém estava à espera ou se calhar estavam todos é a queda da Alemanha nesse ano e a queda da modalidade toda no ano a seguir ainda a nível de mudanças no campeonato mudou-se os pontos atrás um ponto para a volta mais rápida como sempre a Feature mantinha o sistema de pontuação que falámos aqui aqui de 15 a 1 entre o 1º e o 10º e a Sprint passava a ter um sistema de pontuação exatamente igual ao da Fórmula 1 10 para o 1º 8 para o 2º 6 para o 3º 5, 4, 3, 2, 1 até o 8º igual ao da Fórmula 1 à época antes de ser agora os 25 pontos para o 1º portanto estou sempre a mudar como é que querem que uma modalidade se estabeleça se quem acompanha a modalidade todos os anos epá olha-te mas isto não era esse ano passado era, era mas este ano vais ter que aprender de outra maneira e não te afeçores ou andas que agraja-se um outro pois tu falaste cancelamentos para sermos justos em março em abril a corrida do México que era no fim do campeonato foi cancelada por causa da gripe dos porcos já toda a gente se tinha esquecido disto a corrida do Brasil salvo erro foi foi cancelada ou não foi feita porque não se conseguiu chegar a acordo com o canal para transmitir pá não percebo sabes que não estávamos em 2024 quando já se pagasse trimas para passarem as coisas não é? há esse carro no Brasil lá do moço que transmite os jogos e a primeira corrida de todas a que deveria ter sido a primeira ronda no Mugello foi cancelada porque aparentemente e salvo melhor a interpretação os carros não foram entregues ou seja ficámos só com 7 provas quando era expectável termos 10 eventualmente 11 com o Brasil dar nota também que 2005-2006 viu o Autódromo do Estorilo fazer parte do calendário e Portugal só voltaria a isto no calendário agora nesta época 2008-2009 com o circuito novíssimo a estrear Autódromo Internacional do Algarve e pronto e agora podemos dizer assim ah então mas o Filipe Albuquerque se a fosse bem em Portimão sim terceiro e segundo não? porque não 2009 foi o que já tínhamos visita ou só se tirou nos países baixos e o Caste.1 e tem várias visitas ao Fódio de Santos ainda dar nota de que acontecia uma coisa muito gira que era neste calendário e à semelhança dos outros nas outras épocas só contavam as nove melhores provas as nove melhores rondas aqui como já só houve sete não iam contar as nove melhores mas das sete era excluída a pior a cada país na classificação por exemplo a Suíça acabou em segundo mas depois excluindo a pior acabaria em quarto e a Holanda acabou em quarto excluindo a pior ficaria em sexto por isso mas só há só se dá nota destas alterações porque basicamente mais ninguém foi afetado por isso acho que para terminarmos podíamos deixar aqui no ar corremos com outros e isto está de volta o Miguel tem uma opinião sobre isso não é? eu só acredito quando cortarei a meta da primeira prova e nem é iguais acreditar pois porque isto só para terminar isto acabou em 2009 2010 ainda foi desenhado calendário ainda houve testes houve tentativa de haver testes pá mas não ainda a partir de fora foi cancelada inclusive a sessão de testes que seria na Austrália depois adiou-se 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 e acabou por não não haver mais olha rip no entanto a última suposta etapa era a dos Países Baixos foi substituída por uma etapa de uma outra modalidade a Super League Fórmula se querem saber mais sobre ela vão ter que o próximo episódio olha não tenho som suficiente para fazer uma palmada na mesa mas valia a pena é assim pronto nós andamos aqui lá como o Miguel disse no último episódio promessa em promessa até a promessa final olha está feita a viagem curtinha esta curta existência dos monologados de seleções se viram até aqui é deixar um like comentem podem já comentar qual é que era o vosso clube ou melhor qual é que é o vosso clube e se chegou a ter o monologado tendo em conta que vamos falar da Super League Fórmula no próximo episódio portanto like, comentem, partilhem subscrevam o canal entrem na Fantasy que ainda vão a tempo ah sim a nossa Fantasy e pronto olha a gente vai se vendo por aí o próximo episódio já está revelado e acho que podemos deixar aí no ar olhem que em setembro vem um episódio muito especial fora da caixa é fora da caixa fora da caixa e é isso olha até à próxima tchauzinho rapaziada